É, mas tem jogador que na minha opinião tem que render mais, o Cebolinha, o Cebolinha caramba, o Cebolinha veio com uma baita contratação, veio do futebol europeu, cara o Cebolinha não consegue emplacar no Flamengo. Agora tem umas coisas que eu acho que o São Paulo tem que entrar em ação, ontem teve uma jogada do Cebolinha que ele tinha tudo pra fazer o gol, ele tentou o passe pro Gabriel e o Gabriel se colocou errado, ele se antecipou, a bola vai atrás dele, isso pra mim ainda é resquício daquela jogada em que o Gabriel reclamou do Cebolinha, porque não deu o passo na frente e tudo, reclamou que eu acho um absurdo o cara ficar fazendo gestos pra torcida ver, então fala só, fala que ninguém ouve, fala pro cara, não faz gestos, chega e fala, meu irmão, na próxima dá do lado aqui, cacete, pô, essa bola tá errada, é normal do jogo, um dá uns porros no outro, reclamar, isso faz parte, mas quando faz o gestual, você tá jogando pra arquibancada, aí todo mundo começa a falar, pô, o Gabigol deu uma bronca no Cebolinha, aí não é legal, pô, aí não é legal, eu tô falando também de um cara que é um jogador que atuou na Europa, jogou na seleção brasileira, não se a maneira qualquer que chegou ali, não é um moleque que saiu da base, que ia baixar a guarda pro, ele até tem um temperamento que parece muito na dele, porque se fosse um outro cara, ia também falar, Gabigol, deixa o saco, vai pra aquele lugar, porra, você podia estar impidindo. Eu acho que eu vi um lance que o Pedro chutou e o Gabigol entrou, ficou esticulando, pediu, o Pedro nem olhou. Nem olhou, foi embora, mas... Teve esse lance, não teve lance? Teve, 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 eu entendo, até que o Gabriel quer fazer gol e tal, o jejum de 10 jogos, fez um gol de pênalti, acho até que ele jogou um pouco melhor, mas me pareceu ali assim, porra, eu tenho que dar bola pra esse cara fazer um gol. Eu acho que aí o técnico tem que entrar a ação, pegar esse lance e falar, cara, na próxima você vai te chutar no gol, fala com os dois, porque imagina o jogo que tá 0x0, né, contra o adversário mais difícil, acontece aquilo de novo, o Cebolinha vai se preocupar e mandar pro gol, e é a jogada típica dele, vem por dentro, corta e bate de perna direita, ele não chutou, ele tentou o passe, a bola passou atrás do Gabriel, como tá 2x0, ah, tudo bem, o jogo já tá ganho, o time dos caras é muito fraco, mas isso é o tipo da coisa que não deve acontecer. Eu acho que o Gabriel, se ele quer ser liderança, ser capitão numa hora dessa, tem que ser o contrário, chegar e falar, pô, cara, que você não chutou pro gol, você tava em condição de chutar, ah, eu tentei passar pra você, não, não, que foi assim, cara, manda no gol, cara, faz o gol, não precisa passar pra mim, essa acho que deveria ser, é o que o Zico falaria, o Zico falaria isso. Se estivesse jogando o Zico ou o Baltazar, em 83, a torcida pegava no pé do Baltazar, porque rendia gol pra caramba, aí o Baltazar, de repente, tenta dar a bola pro Zico e perde o gol, o Zico falaria, Baltazar, chuta no gol, porra, faz o gol. Óbvio, então se ele quer investir a 10 do Zico, se inspira no Zico, faz o gol, o Zico faria. Qualquer outro jogador faria. Aliás, no mundo, faz o que o Zico faz. Sendo minimamente, digamos assim, preocupado com o time, e não consigo mesmo. Exatamente. E Mauro, você acha que a tendência é ele usar o Gerson mais avançado ou não? É volante mesmo pra defender e meia pra atacar, porque ele usou três volantes. Eu acho que ele vai jogar. Não, não, ele jogou com a construção, era um volante. Não, 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 eu sei, mas de origem, são três volantes, a posição. Não, é crachá, né, o Gerson atacante, a função dele faz meia. Não, mas aí você fala, porque tem treinador, que quando a gente, o Vampi sabe disso, quando chega o jogador, ele fala, você prefere jogar onde? Bom, é, não, eu sou volante. São Paulo, não, mas o melhor do Gerson na França foi com o São Paulo, né? Sim. Eu acho que até isso vai facilitar. Vocês acham que ele vai avançar? Eu acho que ele vai usar mais avançado como ontem. Especialmente contra times assim, né? Ontem o Vidal jogou na direita, ali pela esquerda, o Thiago, e o Thiago que rouba a bola na jogada do segundo gol. Quer dizer, o volante também tá lá no campo de ataque dando bote, fazendo pressão. E o time dos caras tentava sair jogando, o Mublense perdia a bola, não tinha... Acho que tentar sair jogando não é só uma questão de qualidade, é também de jogo coletivo. Tecnicamente, medianos pra baixo, mas todo mundo se organiza ali, você consegue sair jogando. O Fernandinho sempre fala isso, fala assim, cara, eu trabalhava com jogadores de um nível muito inferior, desde que ele chegou nos times maiores, né? E a gente jogava, quer dizer, pra jogar com esses caras aqui, você tremeava, claro que consegue. Vai organizar, tem alguém livre, pra receber uma bola, tocar uma bola pro lado, fazer um passo, o cara vai saber fazer. Mas acho que ele vai usar mais à frente. Mas pode ser que ele até mude de um jogo pra outro, porque ele já usou o Gerson em diferentes funções lá no futebol francês, no Olimpíaco de Marseille. Então, ontem ele aproximou mais o Gerson, jogou bem o Gerson, que também vinha jogando mal, também vinha com partidas pífias, por culpa dele. Tava lendo o modo, ele conversou bastante com o Gerson na primeira do campo, não era o cara que passava as informações, né? Sim. Não duvida, daqui a pouco o Gerson tá botando a faixa. Pode ser, pode ser. Até porque hoje o Flamengo tem um capitão que é um capitão meio enfraquecido que vai ter o Ribeiro. Você vê a reação do Ribeiro quando fez o gol que foi anulado? Como comemorou o gol? Tá todo mundo precisando mostrar alguma coisa. Isso é bom. O Flamengo precisa há muito tempo de disputa por posição e isso não acontece muitas vezes porque quando o técnico estabelece briga por posição, isso houve com o Paulo Souza e com todos que vieram depois do Renato Gaúcho. Porque o Rogério não estabeleceu disputa, ele arrumou o time ali com os craques ali do time, os feras e tal e vambora. E ganhou o Brasileiro. Depois o Renato não é muito diferente disso, aquele jeito dele ali do Renato Portaluppi. De Paulo Souza pra cá, houve momentos em que técnicos tentaram estabelecer briga por posição. Mas quando isso acontece a insatisfação, a diretoria não sustenta. Mas isso é necessário. Você tem que ter o elenco que tem, ninguém pode se sentir seguro. Ah, mas o Pedro tá seguro. Tá seguro porque ele joga pra caramba, ele faz gol todo o jogo, joga muito bem. Então ele tá tranquilo. Ele se estabelece titular absoluto porque ele joga pra isso. E eu acho que vai ter uma questão também do goleiro. Porque o Santos não é um jogador muito eficiente no jogo com os pés. E no sistema do São Paulo, que joga dentro do campo do adversário, o goleiro é um jogador de linha. Ele tem que participar do jogo, é posicionamento e saber o que fazer com a bola. Não basta ficar dando aquelas tentativas de virar o jogo, dar um toque curto, se posicionar pra receber. Ele vai jogar, tem que jogar. E não sei. Ele já teve o Vanderlei no Santos, que ele liberou, na época contratou o Everson. Aí o Rafael, que tá no São Paulo, ele também saiu. Não, o Rafael tinha acabado de ser contratado pelo Atlético Mineiro. E ele não quis. Ele tirou e contratou o Everson. Ele mandou buscar o mesmo goleiro que na época atuava pelo Santos. Não creio que agora vai trazer o Everson, porque o Atlético não vai liberar o goleiro pro Flamengo, se ele, por acaso, vira pedir. Mas, por exemplo, ele vai observar o Matheus Cunha, que é o goleiro que ele tem lá. Se o Matheus Cunha se mostrar mais eficiente no jogo com os pés, eu não vou ver que ele vai colocar o Matheus Cunha pra jogar. Nem um pouco. E o Rossi não é exatamente também um goleiro exibido. É muito pegador de pênalti. Mas com os pés também não é um primor. Mas o Rossi já tá assinado? Não. O Rossi tem um pré-contrato lá, já assinado, pra vir no meio do ano, né? Ele pode cancelar essa negociação ou não? Ah, ele tem que pagar a multa, né? É. Ele tem que pagar a multa. Então o Veneno já tem bastante multa pra pagar. Aparece eu na cidade de São Paulo. Ó, o que me parece também, assim, nas coletivas do São Paulo, quando ele fala, é que ele quer, assim, é um clube que apareceu. Que a gente não entende o que ele fala, né? Não, não. A entrevista dele agora tá dando pra entender mais do que em qualquer lugar. Ele já é melhorado. Eu vou precisar chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. Me parece, sim, que apareceu o Caio da Mondeiro do time pra ele voltar a ganhar títulos. Tem um plantel. E que ele tá muito, assim, apaixonado pelo Flamengo. Com muito amor. Realmente, isso passou ontem. Eu vi ele, assim, no Santos, no Atlético Mineiro, até mesmo fora. Ele tá muito dado, assim, é a segunda entrevista que ele dá, mas, assim, com muito amor, né? Assim, não, aqui eu quero... Nas redes sociais mesmo, pô, a manifestação dele, pô, me esquecer, essa noite vai ser pra minha vida inteira. Tá animadão mesmo. É mesmo. Ele sempre quis, né? Ele mesmo fala, né? E, ó, a gente vai colocar aqui a declaração do Sampaoli sobre o que ele mais gostou, tá? No time do Flamengo. Ele falou que ele gostou muito do desejo de jogar todo o tempo com a bola. Que foi isso, ó. Isso é o ponto que o Sampaoli mais tá chamando atenção no Flamengo. Quando ele chegou, ele falou, vai ser um fracasso pra mim se o meu time não jogar o tempo todo com a bola. E agora, o primeiro elogio que ele faz é esse. Jogou com a bola o tempo todo. Ou seja, vai ser um Flamengo de posse de bola. Que é o que o Sampaoli quer. Claro, bem avançado pra marcar pressão na frente, roubar essa bola e ter a bola sob domínio o tempo inteiro. E aí o Sampaoli deixou isso claro na coletiva mais uma vez, quando ele foi perguntado do que ele mais gostou no Flamengo. Eu gostei muito do desejo de jogar todo o tempo com a bola. Eu acho que, por momentos, demasiado acelerados, com algumas perdidas innecesárias, mas produto também de uma expressão de desejo. Eu acho que no passo do tempo o equipe encontrará maior precisão e não se desgastará tanto em partidos de ida e volta, porque aí seguramente ele vai custar um pouco mais. Eu penso que tudo será cuestión de tempo. Hoje o Timmy teve muita predisposição. Eu sou muito agradecido por as intenções de o Timmy, mas seguramente estamos muito longe de poder funcionar como a mim me interessa o jogo, porque, indudablemente, tive um só dia aqui. Tive somente duas charlas de vídeo, um só treinamento e, bom, falta tempo, mas, lamentablemente, há competências cada três dias, então tem que intensificar a preparação desde todos os lugares para conseguir um Flamengo melhor. Olha aí, o Sampaoli, ele fala que, lamentavelmente, tem competições a cada três dias e que tem que intensificar a preparação e ele diz que ainda está muito longe de funcionar como me interessa o jogo. A gente vai voltando aqui, né? Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar sobre essa situação do Sampaoli, que ele diz que ainda estamos muito longe de funcionar como me interessa o jogo, mas que ele gostou do time tendo a posse de bola. E, ó, a declaração que ele dá, né, o Vanderlei Nogueira, ele diz o seguinte, acredito que, com o tempo, a equipe terá mais precisão e não se desgastará tanto em partidas de ida e volta, porque aí custará um pouco mais. Eu penso que tudo será uma questão de tempo. Ou seja, ele pensa até isso, como desgastar menos os jogadores com uma forma de jogar. E aí ele já anuncia que vai mexer bastante no time, né? Para preservar a condição física dos jogadores, vai usar o elenco. E isso agrada, né? Porque se todo mundo participar da banda... E a banda é boa, né? A banda é boa, todo mundo participa da banda, diminui o número de narizes torcidos, enfim. O discurso dele é discurso de início de namoro, né? Ele falou tudo aquilo que o outro lado gostaria de ouvir. Tá certo? O time vai jogar mais, estou muito feliz aqui. É o cenário que eu sempre esperei na minha vida. Estou traduzindo as palavras dele. Eu estou no palco principal do futebol brasileiro, a maior torcida, ainda com a liderança da Mimimi. Enfim, é óbvio, né? Eu chegando aqui, estou sentindo até que o desamor... Está surgindo um desamor pelo fantasma de Istambul. Enfim, tudo isso ele falou. Agora vamos aguardar. Agora, que já dá para dizer, para alegrar, que o time, de alguma maneira, sentiu o dedo do professor Sampaoli depois de algumas horas. Você sentiu o vampir o dedo do Sampaoli nesse jogo? Eu não senti o do Lázaro, não vou senti o do Sampaoli. Estava vendo o jogo entrar aqui. Eu estava no jogo, estava vendo o Lázaro. Aí sentiu também, mas não foi o dedo. Rapaz, olha só. O Jesus podia voltar para ajudar o Lázaro. Sabe que na Bíblia o melhor amigo de Jesus era o Lázaro, né? Ele morre, ele morre, Jesus. Aí ele liga, ah, seu amigo morreu. Jesus vai e o primeiro que ressuscita é esse Lázaro. Bem que o Jesus podia ressuscitar o meu Lázaro aqui. Imagina, velho, o vampir. Depois do Flamengo tirar o Vitor Pereira do Corinthians, o Corinthians contratar o Jorge Jesus. Seria um golpe de mestre. Você duvida que no mês de junho o Jorge Jesus vai estar desempregado? Se tiver. É uma possibilidade, não. Ele mesmo deixa claro que não sabe mesmo. A informação que se tem é essa. Não sabe. Se ele perde a Copa da Turquia, porque não tem aquela treinada que são lá e nem Bezikta, que são os grandes. Lembrando que há duas, três semanas, o presidente do Bezikta, do Fenerbahçe, falou para ele que quer te dar dois anos de contrato. Tem, eventualmente, o interesse do Alnácer. Pode ter a seleção, que eu acho que não, mas a seleção brasileira... Mas eu estou falando assim, em relação ao clube Félio Brasileiro, eu estou falando assim, ele desempregado... Mas eu estou falando em relação ao time turco, porque se ele pede a final da Copa... Sim, além disso. Se ele não levar... Porque não está os bolos de paz. Não está aquela traçada e nem Bezikta, né? Só não pode, Vamp, só não pode, para o bem da saúde, da paixão, rubro-negra, não pode trabalhar no Brasil. No Brasil, eu estou dizendo seleção brasileira, porque outro time não vai ter condição de pagar o que ele recebe. Mas só não pode, porque aí vai ser vizinho do Flamengo. E é um fantasma próximo. E o São Paulo vai ter um inferno perto dele. Eu acho isso. Então, se fé ou torcida realmente pesa, eu acho que aquele que gosta do Flamengo tem que torcer para ele seguir o rumo dele. Ou continuar na Turquia, ou vai para Portugal, vai para outro lugar, menos para o Brasil. E aí só seria a seleção brasileira, que aparentemente ainda não definiu quem será o treinador. Se fosse ele, ia complicar a vida do Flamengo. Acho até que a CBF não deveria nem fazer isso. Pense em outro nome, continua ajoelhado e esperando o professor Antichelotti. Ô, Baldo, deixa eu falar assim uma pergunta. Se, vamos supor aqui, né, o... O Fernando Diniz, né, que está indo bem pra caramba. Sim, muito bem. Aí chegasse assim, pessoal, Antichelotti não renova e fala assim, eu vou ser diretor técnico do Real Madrid, não vou assumir a seleção brasileira. Se tivesse uma proposta assim para o Fernando Diniz, vai para o Real Madrid agora ou seleção brasileira? Quem? Um cenário para o Fernando Diniz, se tivesse uma proposta, que não deverá ter. Mas, enfim, se eu sou o Fernando Diniz... Porra de balançar, Real Madrid e seleção nunca aconteceu para nenhum treinador isso, cara. No Brasil, claro. Se fosse treinando europeu, moleza, já está resolvido. Mas sim. Você está dizendo que... Ou qualquer um, né, o Fernando Diniz... Vocês estão com sacanagem, né? Não, estou fazendo uma figuração, eu. Não, não. Não, estou europeu, mas... É europeu, mas é um negócio que... Seleção é minha, seleção do meu país, seleção pentacampeão mundial, né, pô. Mas Real Madrid, mas... É óbvio... Até porque a pressão vai ser gigante, mas não vai ser essa loucura com o futebol brasileiro.